Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que muita gente fala assim, será que a gente vai virar um lugar igual o Dragão do Oriente? Será que a gente vai virar um lugar igual o lado do Pudim Azedo? A pergunta que fica é, será que não já virou? E eu estou falando especificamente sobre questões tecnológicas, monitoramento tecnológico, controle tecnológico. Sabe por quê? Tem uma questão aqui que você precisa prestar atenção. Existe aí aquela história de que nós estamos saindo do mundo unipolar, do controle dos Estados Unidos, para o mundo multipolar, que é o mundo onde os países emergentes serão blocos de poder ao redor do mundo. É claro que os países emergentes são os BRICS, aí tem o Brasil, o país lá do Pudim Azedo, tem o Dragão do Oriente, tem a Índia e tem também a África do Sul.